Fecha o olho agora e vou te falar uma palavra. Essa palavra se chama investidor ou investidora. Bolsa de valores, mercado financeiro, o que você enxerga? Se você é como a maioria das pessoas, você não enxerga uma pessoa comum como você, se olhando no espelho, saindo para ir visitar um amigo, indo assistir Netflix, geralmente você enxerga o que? Porque cenas de filmes, você enxerga um banco de investimentos, você enxerga pessoas de terno, pessoas com traje social, você enxerga gráficos, várias telas, olha que loucura, eu preciso de várias telas para investir na bolsa. Não precisa de várias telas, uma tela basta, pode ser de celular ou de computador, tanto faz. Mas basicamente a gente tem essa imagem hollywoodiana, essa imagem do filme, do filme patrocinado por instituições que querem que você pense justamente isso, que é complexo. No fundo, lá no fundo, no fundo, você tem uma crença. Essa crença é de que Bolsa de Valores é para especialista. Porque isso, essa crença, é justamente a origem que faz a maioria das pessoas seguir recomendações. E seguir recomendações de alguém, tá? Ou essa pessoa fica contando com o INSS, vou me aposentar pelo INSS, vai dar tudo certo, deixa o dinheiro parado na poupança. Ou essa pessoa faz o quê? Ela vai lá e confia num banco, por exemplo, porque tem uma relação há mais tempo com o banco. Aí vai lá e investe numa previdência privada. Ou você pensa assim, ó, bom, eu não confio no banco. Tem muita gente falando que o banco, ele vai me oferecer os melhores produtos para ele, não os melhores produtos para mim. E aí, você vai para onde? Para a corretora. Aí você confia nas recomendações do assessor lá da corretora. Porque você acha que a corretora vai te salvar do banco. Que o banco é o malvado e a corretora vai te salvar do banco. É a salvação. Aí a corretora vai te recomendar investir em fundos. Fundos multimercados, fundos de ações. Se você entende que o banco, ele tem objetivos próprios, ele tem metas próprias de venda, e que ele está, sim, bastante interessado em ele conseguir aumentar o negócio dele, por isso ele precisa fazer vendas de produtos, não necessariamente que seja melhor para você, mas o que é melhor para eles, bater as metas deles, você passa para a corretora. Quando você entende que a corretora virou um novo banco, porque ela faz exatamente a mesma coisa, tem o mesmo modelo de negócio hoje, é o mesmo processo, exatamente o mesmo, você passa a confiar em empresas de recomendação de investimento. Porque acha que elas vão te salvar das corretoras. Só que, na verdade, você está indo tudo para o mesmo processo. Porque uma empresa de recomendação de investimento, basicamente, ela precisa te manter pagando eternamente uma taxa, uma tarifa, uma mensalidade, um valor, e por isso, essa empresa gira muito os investimentos. Toda hora está mudando, investe aqui, agora aqui, agora lá, para justificar para você que você continue pagando. Imagina, se uma empresa de recomendação te recomendar um investimento, ou dez investimentos, ou quinze investimentos, e não falar mais nada por dois anos. O que acontece? Por um ano, por seis meses, você vai ficar assim, ó, tá, mas era isso? Então, eu não preciso continuar pagando. E aí, girando muito a carteira, você paga mais imposto, você paga mais taxa, você perde mais tempo investindo. E por causa de todo esse cenário, você acaba tendo uma rentabilidade menor do que poderia se investisse por conta própria.